Você tem que treinar o seu chute, pô, cruzado você já manja, agora eu tô travado, subiu muito, velho, nossa, o chute do Yuri foi forte, vai Lore, a gente é pro Yuri, vai Yuri, agora Olha o garoto, moleque zica esse moleque aí rapaziada, vai, vai, ajeita a uma aí pro canhão, não é eu, não dá pra ir Ô louco, falei pra você, na esquerdinha dele você marca Nossa, viu que curva, caraca mano, esse chute aí chegou 220 por hora, vai Yuri, cê goleiro Caraca Yuri, tá quase hein mano Vai Gui, ajeita É só um tapinha Yuri, vai pro cantinho Matei o Loli Aí ó Aí, onde cê foi Lore, que golaço hein Ué, vai com os gols, já fiz de cê Dois Aí, tem goleiro aí É quem fez também Nossa, cê viu Gui Ah, tô maluco Vai com massa, mas não foi Eu Nossa, esse foi golaço, é o Gui Caraca Não, não, esse tá não, sai fora Ah, peguei mal Puta, peguei mal velho Ah, era pra fazer curva. Eu vou fazer curva, eu vou fazer curva, eu quero chutar assim. Yuri! Outra, vai! Ah! Ah!